Olá, Pocoyo. O que você está fazendo? Oh, claro! A gente espera. Ui! Ah, você fez um cartão. E é um cartão muito bonito. Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia! Esse cartão é para a baleia? Espere, hoje é o aniversário da baleia? Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie, você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão? Hum, mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo! Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Pato! Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia. Mas que bolo bonito, Pato! Bem, a baleia vai adorar os presentes. Baleia! Minha nossa! Parece que o balão prendeu e estourou. Caramba! Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo. Que peixinho lindo!